. 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 Professor, professor, bravo professor, até que um dia, amor de correntes, querido. Alguma marinha especial vai me amar com ele. Avisa o pessoal lá em casa. E aí, você apertou o teu camara? Ah. Hein? Pede pra jogar do piano você com a burgueta. Ah, grandes merda. Você nunca jogou nada mesmo? Pra mim o melhor jogador que tem aqui, sabe o que é? É o Julinho. Joga calado, não fala nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL É GOL! A CIDADE NO BRASIL 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 O prato correu, o senhor. Batalho, batalho, batalho... Já vai se falar com o quase. A voz está correndo. É, vem. Aí, só um. Vamos lá, vamos lá. A voz tá. Minha rainha, o braço esquerdo... A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Depois você volta. É gambito, hein? Vem cá, você. Vem cá, você. Quero te perder o cacete. Pô, é... é dama ou... É branco ou preto? Ou é sexo, pô? Agora eu atendi o cara lá. É branco ou preto? É branco ou preto? É branco ou preto? Vamos lá. É branco ou preto? Ó, eu ganhei gambito com ele ali e fui obrigado a ganhar. Ganhou o gambito dele? Não, fui. O gambito nunca perdeu. É, mas você não perdeu. Não, eu ganhei. Eu ganhei. É branco ele aí. Você não vai pegar ali. É branco. É branco. É branco. É branco. É branco. Esse aqui eu quero um pouquinho de coisa. Daquele tonelho, a parte desse aqui, do menino, é grande alegre, dois amigos. É só eu que grava os amigos. E o pé, meu irmão? A gente não viscutava, mas tá feio, cara. O pé, meu irmão, é muito legal. É muito legal. O pé, meu irmão, é muito legal. O pé, meu irmão, é muito legal. É muito legal. Pode ter que fazer o pé. O pé, meu irmão, é muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.